Quando a gente aprende na mecânica quântica que nós temos o elétron, que é a menor parte da matéria, ele tem um efeito dual, ele pode ser matéria e ele pode ser onda ao mesmo tempo, a mecânica quântica está dizendo o seguinte, quando a gente não está olhando para o nosso universo, existe um oceano muito grande e primordial de energia, onde todas as possibilidades estão ali. Quando a gente para para poder olhar, para poder raciocinar, a gente diminui a frequência da onda, a gente colapsa a função de onda e agora aquilo ali vira matéria. Então, aquilo que está fora de você, nada mais é o espelho, nada mais é o reflexo daquilo que está dentro de você. Eu vou dar exemplo do seguinte, quando a gente critica alguém, por exemplo, porque aquele fulano de tal é orgulhoso, porque aquele fulano de tal não é uma pessoa de confiança, porque aquele fulano de tal não me ajuda, sabe que quando você faz esse tipo de crítica e você percebeu aquele problema ali, é porque aquele problema tem dentro de você. Você quer conhecer uma pessoa, o que ela pensa, quais são os defeitos que ela tem? Espere ela criticar ou falar alguma coisa de alguém, ou até mesmo de você mesmo. Porque se ela percebeu aquilo, é porque aquilo tem dentro dela. Pessoal, quem nunca, por exemplo, vamos supor que você seja um profissional aí que está me assistindo, vamos dizer que você fosse taxista, exemplo, ou motorista comum. Quando você tinha, sei lá, seus 15 anos de idade, 10 anos, é só um exemplo, você não tinha nem noção do que era uma embreagem, do que era marcha, não tinha nada. Então você não podia fazer nenhum tipo de crítica porque você não conhecia, aquilo não fazia. Você não podia falar assim, aquele cara passou a marcha errada, você não sabe nem o que era marcha, você não sabe nem o que era embreagem. Agora, quando você aprende a dirigir, você já trabalha, agora assim, aquele fulano de tal, está vendo, dirige mal, ou sabe passar a marcha mal, porque aquilo também está dentro de você, ou no passado você também já cometeu aquele tipo de erro. Então saiba que quando alguém faz algum tipo de crítica a outra pessoa, porque aquilo também tem dentro dela. Por isso que Jesus falava, Jesus ensinava, não tente tirar o cisco do olho do teu irmão, sendo que tem uma trave nos teus olhos. Tire primeiro a trave que tem nos teus olhos para tirar o cisco do teu irmão, que é o julguês para não ser julgado. Então assim, não fique procurando o cisco no olho do teu irmão, sendo que tem uma trave. Eu penso que a passagem ali de Jesus é um manual de vida lindo. E os ensinamentos dele não são feitos para você fazer para ele alguma coisa, porque é impossível a gente dar alguma coisa para o Deus do universo. A única coisa que a gente pode fazer é para o nosso próximo, que aí sim, diretamente, você está fazendo para ele. É a única coisa que você pode fazer, porque os ensinamentos que ele estava falando ali é para você mesmo não sofrer. São ensinamentos da vida. Ele passou aqui, se fez homem nessa terra aqui, nessa fase aqui, para que ele ensinasse a você a não perecer, a não sofrer. Quando ele falava não julguês para não ser julgado, foi para você não sofrer as consequências daqui. Quando ele falou para você amar o teu próximo, quando ele estava falando, quando ele ensinava assim, quem quiser ser líder, seja antes, servo. Ele estava dando um exemplo quando ele pegou ali e lavou os pés para que você não tenha tanto orgulho, você não tenha tanto ego que você diminua. Pô, o Deus do universo, o Criador de tudo, todo o conhecimento todo, lavou os pés dos discípulos, falou que ele veio para servir e não para ser servido. E ele falava que o testemunho dele não é por ele mesmo, mas quem o mandou é que testifica por ele. Vocês têm noção, pessoal, da profundidade disso? Por isso que o ensinamento de Jesus é mecânica quântica puro. E eu gosto muito de fazer esse tipo de analogia porque encaixa perfeitamente bem com os experimentos que a gente está vendo em laboratório. O da dupla fenda, o efeito Zenão, comunicação no local, o efeito Casimir. Todos esses efeitos que a gente aprende em mecânica quântica, eles são muito bonitos, são muito verdadeiros e já eram praticados na antiguidade. Então, assim, a palavra que eu quero dizer para vocês hoje aqui, de uma motivação, é se você tem esse conhecimento, se todo esse poder, se tudo está à sua volta, por que você está sofrendo nesse exato momento? Deixe o amor de Deus te envolver, deixe esse orgulho, esse ego e tome uma atitude, saia dessa condição de âncora que você está e busque a felicidade. Se você está sentindo de vontade de fazer alguma coisa, faça. E aí E aí E aí E aí Amém.